Bom dia, bom dia pessoal Vocês estão os bem vindos a tomar um vídeo aqui no canal Dia a dia com a minha família Como é que vocês estão? Eu tô bem Espero que vocês também Gente, chegou os barbões de predileto hoje Eu já organizei Já gravei o vídeo de comprinha Aí só falta agora, gente Finalizar o vídeo de Organização do ateliê E também Como que eu explico pra vocês? É dizer das promoções Que eu tenho que fazer a entrada do vídeo de comprinha Que eu quero dizer tudo E agora a predileto vai tá fazendo Dando um brinde pra quem dizer Os queridinhos da Lu E aí, gente Hoje também de manhã eu já adiantei A videoaula da tampa do vaso Que aí eu vou fazer com 5 carreiras Aí eu vou medir essa parte aqui É da carreira fechada O ponto V, o ponto tulipo e o bico Pra ver o tamanho que vai ficar A tampa do vaso, tá? Se com 5 ficar um tamanho bom Porque ele tá com 72 Eu acho que mesmo diminuindo 3 bolinhas Porque o outro ficou 69 Diminuindo uma bolinha Capaz da tampa do vaso ficar grande ainda Então, às vezes, eu acho que vai precisar Fazer com 5 carreiras Aí vamos ver, né? E eu tenho, pessoal Não sei se eu cabo a videoaula hoje Por causa do calor, né? Aqui tá muito quente, de verdade E o ateliê tá super organizadinho Bem gostoso mesmo de trabalhar E eu quero já adiantar essa videoaula E vou separar o que eu vou fazer No meu final de semana, tá? Hoje aqui pra mim é sexta-feira E eu vou tá Pegando as minhas caixas de flores, ó Porque ontem eu ia fazer, não deu O que eu fiz? Ah! Ah, eu nem trabalhei, gente Tá cansado de mexer nas coisas Cansa, os barbante é pesado Aí eu já fiz esses squarezinhos aqui Ah, lembrei Fiz a base de lacinho, ó Faltava as duas do tapete Que hoje eu já vou começar a passar o verde, tá? O que eu adiantei, gente? Eu adiantei tanto pra jogo de cozinha É, tanto pra pares de tapete Tá? Então tem bastante coisa adiantada É, jogo de banheiro é o que eu mais adiantei Mas na hora ali que eu for montar Eu posso virar É Posso montar um jogo de cozinha Um jogo de banheiro Só que é assim Eu não sei se eu pego pra já passar o verde Ou se eu pego em alguns miolos peludinhos Que eu não fiz Falta muitos ainda cor com brilho Pra mim fazer E aí eu tive ideia de fazer o miolo no peludinho vermelho E usar um chocolate Que eu tô lindão aqui, ó Esse daqui, ó Vai ficar perfeita a flor nessa cor, né? Aí eu posso fazer o tapete Começar com uma cor mais clara do que a flor, né? Tipo camurça E aí eu vou fazendo dessa forma E aí, gente, ó Aqui já tá começando a esquentar Então eu vou lançar o passo a passo do tapete amanhã Que eu tenho que editar E vou... E aí vou adiantar as videoaulas Junto com as minhas produções Porque, ó Na parte da tarde não dá pra ficar gravando Mas quando vai dando umas 4, 5 horas Já vai refrescando Aí eu consigo dar a máquina Então dê joinha aí Se vocês não é inscrito, se inscreve Depois eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou Eu tô me planejando já, gente Essas coisas que veio Como eu já filmei pro YouTube Eu tô pensando em... Em já tirar o que eu vou ficar pra mim E o que eu não for Eu vou tá vendendo Aí eu já deixo nas caixas Pra depois só mostrar pras clientes O que vocês acham? 1, 2, 3, 4 Como eu tô com o tapete pronto, gente Aí eu meço o bico Aí como eu falei pra vocês Eu vou parar na quinta carreira Aí eu vou medir, ó Do bico Até o ponto tulip Até a carreira fechada, né? Tá dando 14 centímetros Aí eu ponho 14, 14 28 28 centímetros E aqui tá com 4 carreiras, tá? Só pra gente basear É, vou parar na quinta pra ver Aí eu meço aqui, ó É, 28 Mais pegando as 4 carreiras aqui Tá dando 57 Então tá vendo, pessoal? Então eu acho que Com 5 carreiras vai chegar na tampa do vaso Do seu 60 centímetros Que é um tamanho muito bom Porque a maioria das tampas É de 57 58 Até 55, né? E as maiores É até 60 62 Mas como que eu faço A redinha de amarrar, né? Então dá super certo, tá? Então tá assim, gente Vou terminar essa quinta carreira Porque a máquina tá fazendo barulho Ficar ruim aí pro sexto, tá bom? É, mais tarde eu volto Oi, pessoal Bom dia, bom dia Ó, fui fazer compra logo cedinho Deide levou nóis Foi lá rapidinho Fez, ó Ficou em 269,43 Bem baratinho, gente Comprei bastante coisa Eu vou guardando aqui E mostrando pra vocês, tá? É, já deixa o joinha aí Seja que não é inscrito, se inscreve E bora que bora Olha, pessoal Eu guardei meu pé aqui, ó Meu tênis branco Eu não sirvo muito pra ter roupa branca, né, gente? Ó, comprei pra Caimbu Aqui no Pinheirinho, gente O Deide até assustou Sabe quanto a gente pagou? 18,99? 19 reais 19 reais, gente, pra Caimbu Logo a gente arruma um lugar mais barato Gente, comprei o ovo Que eu adoro o ovo, tá? O Deide também Eu gosto muito de ovo mexido com o beijo Só o beijo que eu esqueci Mas não tem problema E aí eu vou guardando já, pessoal Tem um senhorzinho aqui Que tá vendo se Dei alguma coisa pra ele também, sabe? Sormini Gente, comprei com o deado Tá? Que é servo de café da tarde Eu preciso fazer um churrasco, gente Que tem carvão ali E acaba que Vai acabar estragando Quando chover Porque tá muito difícil chover Ó, pessoal Eu comprei um grupo social Essas coisas é pra mim Então, Deide Olha o que o Deide gosta aqui, só Chocolate É, Sazon Comprei aqui, gente Ó, que eu já vou guardando Tem três creme de leite E um tanto de uma coquinha Que eu já vou pôr gelado Tá bom? É Deixa eu guardar o creme de leite aqui Eu já vou guardando, pessoal O Maloquinho não tem Ele, Fucitinho Eu acho que ele fala assim, ó Quem manda aqui sou eu Sou o Mini Mini, 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 Maloquinho Vai ligar, filho Vocês não tão vendo ele, mas ele tá aqui Já pôs aí na câmera pro pessoal ver Aqui, gente Olha como que tá lindinho Aqui, filho Aqui do lado da mamãe Tá vendo, né, filho? Fala oi pro pessoal Eu sou o Mini Mini, 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 Maloquinho Gente, hoje ele deu um pulo Cordou o Deide com um pulão Bem em cima do Deide Ele é terrível Ele tá cheio na minha companhia, gente Das outras vezes Porque Olha o tanto de uvisca Gente, tem um tanto de gente que fala aí Que não pode Mas os gatinhos são Vivem tão pouco, né Eu tava pesquisando E o outro O Maloquinho come muito bem ração Mas ele gosta assim De vez em quando tem os gourmetzinhos Aqui, filho Fica muito doido Puxa Olha como é que ele é agradecido, gente Olha lá Ele cheia e agradece Gente, comprei dois molhos de pizza Tinha dois aí Fiz uma boa comprinha Já pra ficar por um bom tempo Tá As lingarudas de plantão aí Que fica dizendo Que é eu que mantenho o Deide Eu faço compra Vou dizer pra vocês E o Deide paga água Força A internet Se tem alguma coisa pra resolver Ele resolve Tá vendo, pessoal? Aqui eu compartilho com vocês a minha vida Mas não quero dizer que É tudo que vocês veem Aqui, ó Peguei presunçarela Pra nós tomar café Só que é mais eu mesmo Eu amo presunçarela Porque, pessoal O Deide é mais nova Não tinha condição, né Peguei presunçarela Olha lá Já senti o cheiro, ó Lido esse daqui, gente Esse, Maloquinho Tem preço Já vou guardando Comprei Carne moída, tá, pessoal? Não, o que que é isso aqui? Cochão mole, bovinho Sei lá o que que é isso Parecia carne moída Mas tem bem pouco Achei que eu tinha pegado bastante Peguei também turipinha Que eu adoro Já vou guardar isso aqui Vou ver o que é isso aqui Ah, gente Um leitinho Que não é nem pra nós Aqui, ó Pra ele Pra belota E pra pepó Os três Feijão Tá, pessoal Tá acabando Ok? Aí tem também Um pacote de arroz Pão De picante Aqui, gente Isso aqui, ó Olha que absurdo Aqui, perto de casa Eu pagava Vinte e três reais No Vênish Ali no Extra Que vocês falam Que na região Que vocês é caro Eu paguei onze Tá, pessoal? Então é muito caro Na minha opinião Tá? Então, peguei verde Mais um detergente O detergente tinha um Aqui tem pão Pãozinho Pra gente tomar café Sempre que tá comprando E bisnavinha Tá, pessoal? Essas bisnaguinhas Qualitais É muito barato E é quase a mesma Qualidade da Panko, né? Aí, gente Ó, peguei aqui Aliás, tá me batendo Ele tá com fome Opa, vem mais alguma coisa Aqui Ah, meu rolou Aqui, gente Ó Eu peguei Este desinfetante de dois litros Que eu tava comprando Pequeno Não compensa Paguei barato Peguei este daqui O Este daqui é o cloro E De um rolãozinho Pra mim O arroz E o papel Quem lucra Quem lucra mais Somos nós Por quê? Porque Às vezes E ele não é demorado Mesmo o bico Sendo grande Ó Falta gravar Finalizar O picô E finalizar Gravar a redinha Da tampa do vaso Olha que linda, pessoal Ficou um tamanho Excelente Tá E aqui, gente Ó Eu adiantei a base Ontem Da base de bolinha No gloss Que eu peguei De um jogo De cozinha, tá? Que tava ali Guardado ali Deixa eu ver Se eu acho A base dele, gente Esse aqui Eu tenho que guardar É a base Do jogo de cozinha Não lembro Se eu guardei ali dentro Mas já tá passado No verde E aí eu tirei Pra agilizar No passo a passo Do tapete Eu tirei de um jogo Aí eu vou pegar de novo Esse daqui Eu tenho que guardar Na caixa de multicolo Da Marrocos E esse daqui É na caixa aqui Do prêmio Pra não ir fazendo bagunça Né, pessoal Já vou guardando Se vocês veem hoje, gente Eu devia ter filmado Pra vocês Como que tava aqui Um ateliê de queimada Meu Deus E vocês não sabem Eu deixei os dois Tapetes postos aqui A minha sorte Na hora que eu peguei Eu só banei assim E não sujou Porque é branco Já vou até tirar daqui Mas agora, gente Antes de eu terminar O passo a passo Esse daqui É a minha meta futura Vou até pegar O pretinho aqui O pretinho, ó E tem esse roxo aqui Que eu ia fazer ele Eu acho que era no branco Vamos ver É no cru Vou fazer também É, só o mesmo Então, ó Esses dois aqui Que eu tenho que levar Pra sala Pra fazer É o par E mais um jogo E aí, gente Eu já vou separar também O vermelho Que dá pra mim fazer É com alguma base Aqui de É, eu não sei Se eu faço nesse Acho que esse era Da FFA Esse daqui é o Caravela Deixa eu ver Quanto que tem do Caravela Um, dois, três Quatro, cinco, seis Gente, ah Era bom joguinho De banheiro, né Porque eu já tenho Um par de tapete No Caravela Pior que não tem Nenhum parecido Camursa Tem muitos Que eu acho Que deve até Um, dois Três, quatro Cinco Seis Sete Um jogo de banheiro Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É, oito Pessoal Caiu o Caravela aqui Tem oito Então dá pra fazer Três, seis E sobra dois É Então, gente Tem mais corzinha aqui Tem azul Tem azul bebê Que eu vou tá fazendo Sim, tá Esse daqui, ó Como tem sete Eu já vou separar aqui E esse Caravela aqui, ó Ah Que chato, hein, pessoal Eu tenho Caravela ali Só se eu abrir, né Eu tenho Caravela Eu acho que eu vou abrir Pra fazer apenas um miolinho Pra fazer um jogo de banheiro Com esse daqui Com vermelho Com brilho É Vou mesmo, gente Minhas agulhas Tá aqui mesmo Ah, não passa a vontade, né Pois eu já uso ele Em alguma coisa Mas tem que usar Agulha Três, setenta e cinco Ficar três e meio Nossa, tem Na verdade Peludinho é quatro, né Pessoal Mas pra não ficar Vou fazer rapidinho aqui, gente Um miolinho Vocês não reparam, não Que eu já vou mostrar pra vocês Aliás, eu vim finalizar o vídeo Com vocês Mostrar o que eu consegui fazer Ah, eu adiantei a flor Que tá vendo Que eu já guardei Miolinho vermelho Três Um, dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Aí já fiz um miolinho Pra ficar um joguinho de banheiro Tá, pessoal É minhas metas Porque pra parte de tapete Essas coisas Eu já tenho Lógico, é sempre bom, né Mas depois Mais pra frente Eu faço A minha meta é usar Esses daqui, gente Pra não ficar perdendo Tempo, tá É porque Agiliza Minha produção Aí eu vou deixar aqui, ó O meu peludinho Aberto aqui Deixar por aqui mesmo Então, aí resumindo Eu vou levar mais Esses dois Pra sala Que eu quero fazer No vermelho, tá É jogo de banheiro, gente No vermelho Já quero Já tenho Eu acho que uns três Mas quero fazer a mais Aqui, ó Esse vermelho Da predileta Tá um lote Tão perfeito Que vai ser maravilhoso E, gente Também já quero pegar Um novelo Desse daqui, ó Eu vou fazer Nesse verde água Aqui, ó Que já tá aberto De barbante Da barroco Então, é essas coisas Aqui que eu quero Fazer Que já vou levar Pra sala Depois, ó Pra vir adiantar E assim Eu vou fazendo Todos os dias, tá Tá com isso, Sousa? Sorte Sorte Tá destruindo tudo Tá doido? Ele pegou A base de lacinho Sousa, Sorte que eu vi E aí, pessoal Dei um papelzinho preto Ele adora Ó, Di Oi Já tá A etiqueta Deixa eu ver O que a minha irmã mandou Tá bom, então Deus abençoe, viu? Eu nem sabia Que ele tava Na vontade De comer pizza Mas, tadinho É bom Que as vezes Ele não tem vergonha De falar lá Pra avó, né? Aí ele vai aí E fala pra você Tá bom? Deus abençoe, viu? O João Foi lá pra casa Da minha irmã O filho dela Tá pra casa Da avó E quando tá só A minha irmã Lá na casa Da minha mãe Os dois se dá Muito bem Aí o João Tá ajudando ela Pediu pra mim Comprar cueca Falou que as cuecas Dele tá Tá larguinha, gente O Joãozinho Emagreceu, gente Tô achando Tô com medo De anemia Pede pra Deus Aí guardar o João Pra quem não sabe O João teve que ir, né, gente Porque a Lu Tava passando Por algumas ameaças E aí eu tava com medo Olha lá Que delícia Mandou até a Pitsona 25 reais, gente Lá é muito barato Nossa, Lé 25 reais Só Muito barato Quando eu for aí Vou pedir pra você comprar Assim eu já Mostro o Pits E aí eu comprei Um pijama Pra ele Que ele pediu É 130 reais Um pijama Meia E pegou também Ele pegou também É, as cuequinhas, né Que ele quer Falou que tá larga Aí eu falei, né O João Mas não joga as cuequinhas Não que logo você engorda Tadinho A Minha A avó dele Já correu atrás Já dos médicos Pra Como é que diz Pra pedir urgência Nos exames, né, gente Porque É Tava marcado aqui Aí mas graças a Deus Vai dar no mesmo tempo Que tá marcado aqui Até pediu urgência Porque atrasou Devido ao postinho, né, pessoal Sistema público Ô Lu Se encomendar antes Ela faz todo sabor, né, João Só que aí Lá agora Como a gente foi navegar Não tinha todo sabor Tinha de frango Quatro quilos Eu gosto da de Brócolis Brócolis, queijo Então, né, tô marcando Então, Lé, tô marcando com a mãe De aí ver ela no final de semana Que que cê acha Em vez de nois fazer almoço Cê encomenda a pizza lá Pra nós almoçar Quantas pizzas dessas Cê acha que dá pra mim Pro C Pro Dede E pra mãe É eu O Dede O João O C E a mãe E o Luquinha, né, lógico Aí nós compram umas duas coca-cola E nós Armoçamos isso Não precisa mexer com comida É nada Esse negócio de oito dias úteis É mentiroso Sempre chega antes Todo mundo que manda Uma moça falou que estava 15 dias úteis Eu comprei na sexta-feira Ela depositou na segunda Ela depositou na segunda E quando foi ver Ela chegou aqui na quinta-feira Então tá bom Se você quer deixar o joinha Se inscreve Amanhã eu venho mostrando pra vocês O que eu escolhi fazer no dia de hoje Amanhã, domingo E segunda-feira, na terça Eu volto para as videoaulas Tem que fazer o encaixe do vaso Beijão, dê joinha Chegou até aqui, deixa um coração Tchau, tchau Tchau.